No último vídeo, a gente fez um react do Eterno, o Edwidge Rift, e ele tava reclamando sobre os trolls do Edwidge Rift, e parece que o que mais tá tendo nessa sisma é troll, né? O Dark Break fez vídeo, o Katrina fez vídeo, o Joko, acho que o Joko fez vídeo, a galera toda reclamando, tá? Lembrando que esses caras são caras que jogam direto, né? Principalmente o vídeo do Dark Break, que eu até trouxe aqui no canal, ele mostra a diferença que ele tava de quantidade de partidas. E, cara, o que aconteceu foi que eu vi o Rattori comentando, o Rattori jogou comigo na Los Grandes, e ele foi jogar Dota agora, ele tava jogando Valorant e Dota. E aí ele tava comentando no Twitter que, cara, acabou os trolls do Dota. Alguma atualização que o Dota lançou, eu não sei o que que é, trouxe esse vídeo pra gente descobrir, que é pra acabar com as Smuts, pelo jeito, ó, fim das Smuts, começo de um novo Dota. E isso pode ser um começo de uma nova era nos mobas, porque todo mundo tinha muito medo de realmente banir ali contas pra acabar com os trolls, né? A Riot mesmo tem medo de banir até a Rack. Os Racks, a Riot não gosta de banir, saca? Os caras usando script, usando essas paradas, e a Riot ainda segura, demora, esteve com o cara, e lá na gringa pra banir esses caras que estavam acabando com o servidor. E todos os móveis tinham muito esse medo. Talvez, com isso que o Dota vai fazer, sirva de lição pros outros móveis se funcionar. Eu não sei se vai funcionar, eu não sei nem o que que é, na verdade. Eu trouxe esse vídeo pra gente descobrir como é que tá lá, e se dá pra trazer isso pro AdWords, se não dá, se é viável, se não é. E relembrar um pouquinho do Dotinha também, e se você joga Dotinha, comenta aí embaixo. Deu mó vontade de jogar aqui agora, vendo alguns bonecos. Esse aqui é o Rubikia, tá bem diferente, hein? Eu nem lembro mais os personagens. Deve ser o Ausch, Raigin, Trachex... Nossa, é porque no Dota tem dois nomes. Earthshaker, Undyne... Ai, acho que essa é a árvore. É, tem muita coisa que eu nem lembro. Vamos relembrar o Dotinha, vamos entender o que aconteceu aqui. Então vem comigo, que eu sou o Zé, que seja bem-vindo à evolução. Bora dar play nesse vídeo aqui. Bom, eu sou bom com vocês, Raio, falando sejam bem-vindos a mais vídeo do canal. Bem, já começando aqui, que esse vídeo não terá edição, pois o Dola ainda está viajando. E esse vídeo já terá sido gravado um dia após o vídeo da... Peguei aí, o canal vai estar na descrição, tá, do Raio. Eu não conheci o canal, me inscrevi lá agora. Toxidade, né? Pois foi quando saiu essa notícia. Como ela não saiu junta, eu acabei tendo que dividir os vídeos, mas se tivesse saído juntos, eu teria feito os dois vídeos em um só, né? Tô tendo que gravar outro vídeo pra meio que falar do mesmo assunto, né? Bem, o negócio é o seguinte. O Dota baniu mais de 90 mil contas associadas a Smurfs. Exatamente. Ó, ó, já é uma vantagem. Que tirou os Smurfs. Quer jogar? Joga na sua conta. Não tem Smurf não, amigão. Ah, eu gosto disso por um motivo. Porque, beleza, Smurf tem suas vantagens, tem como treinar com isso. E se não existe regra sobre ela, crie e faça a sua. Não é problema. Agora, que você estraga uma partida, você estraga, cara. Se você pega um Smurf de Challenger num prata, cara, você carrega jogo. E não adianta falar que não carrega um V9. Você carrega um V9. A gente comprou mais de 90 mil contas logo após eles tomarem aquela sequência que eu já expliquei no vídeo passado de retrabalhar o sistema de repórteres. Antes da gente começar esse vídeo, por favor, me siga aí nas redes sociais e se inscreva aí na lista de espera da Universidade do Dota. E se tudo der certo, ano que vem as vagas já estão abertas aí pra você finalmente se tornar um doteiro e aprender a jogar Dota de verdade. Bem, o negócio é o seguinte. Nós tivemos aí um banimento de 90 mil contas. Vamos jogar Dota? Vamos. E a Valve pegou todas as contas, absolutamente todas as contas Smurfs que estão associadas a contas principais e deu um flag nelas. O que é esse flag? É isso aqui que está no canto da tela, como você pode ver. A sua conta tomou um flag por estar associada a uma conta Smurf. Em frações futuras vão resultar em punições mais severas. Essa aqui é a minha conta principal e ela tomou um flag. O que significa esse flag? Esse flag, ao meu ver, é uma forma da Valve meio que falar ó, estamos de olho no que está acontecendo aí e sabemos que você está jogando em outra conta que não é a sua conta. Porém, isso tem alguns problemas. Isso é o correto, mas tem alguns problemas vinculados a isso. Vamos lá. Múltiplos alunos meus de MMRs baixíssimos, alunos de 1K, 2K, inúmeras pessoas na internet simplesmente chegaram avisando que a conta deles tomou flag. Que a conta deles tomou flag. E a galera mandando mensagem desesperada, sem saber o que fazer, me perguntando coisa. E muita gente no Reddit sem entender por que alguém 2K de MMR tomaria flag. E está rolando a gameplay aí, minha de Storm, enquanto eu falo aqui, só para deixar o vídeo chato. E muita gente perguntando o que está rolando, por que isso aconteceu. E eu acho que a Valve, ela literalmente está levando muito à risca isso que ela falou de smuffing. Ela realmente entende que se você tem uma conta secundária, você vai tomar um flag na principal. O que acontece se você continuar jogando em smuffing? Ah, se você tem uma conta secundária, você toma um flag na principal. Eita, amigão! E 3 flags, você toma ban? Aí é mais pesado ainda, hein, cara? Aí é mais pesado ainda, hein? Smuffs, eu não tenho a menor ideia. Eu não vou descobrir para saber. Mas eu acredito... Eu não vou continuar jogando para saber o que... Em smuff para saber o que acontece, né? Mas eu acredito que... Caso a pessoa continue jogando em smuffs, ela pode receber punição na main de find, né? Talvez de alguns dias, talvez alguns meses e resultar até em ban permanente da conta. Lembrando que quando a sua conta é banida por associação a smuffing, ela toma um vac ban. Ela literalmente toma um vac ban. Por que eu acho que a minha conta tomou flag? O que é um vac ban? Ah, traduz para nós! Porque eu fiz o desafio do Zero Imortal numa conta de 800mm R e depois deixei ela em 4.500. Quando ela chegou em 4.500, ela tomou um permaban. Eu parei de fazer o desafio. E aí arrumei a conta de um seguidor do 4.500 até o 5k. E depois parei o desafio porque o plano era voltar a jogar na conta principal do The International e aí eu quebrei o pé, né? Infelizmente me fugi. A minha smuffing, que eu tenho 2.500 jogos... O cara criou uma árvore, foi isso? Não era utilizada, já tinha mais de 6 meses há quase um ano. Eu não jogava nela. Então acredito que eu tenha tomado flag por conta do desafio. Não é algo que você deva se preocupar demais, porque é literalmente um aviso. Não acho que você deve... Ai, meu Deus, eu perdi minha conta, eu perdi meus itens. Não, acho que você deve ficar bem tranquilo em relação a isso, porque é literalmente só um aviso. Lembrando que os itens do Dota valem uma grana, né? Mas eu acho que é um motivo pra você, caso você tenha uma smuff, você parar de jogar nela. Ah, Rayu, mas o meu MMR é alto e eu tenho uma smuff pra jogar com os meus amigos? Pois é, cara. Iris ou iris? Não tem mais o que fazer em relação a isso. Ah, Rayu, mas eu quero treinar outra função. É isso, cara. Treine na sua conta principal. De certa forma, o conceito de ter uma smuff não é 100% maligno. O problema são as pessoas que têm 5k, 6k de MMR que se transferem pros ranks 2k, 3k, e ficam destruindo as pessoas lá, né? Temos isso aqui no LoL do Vô Corvo, né? O Vô Corvo fez o smuff reverso e a Riot ficou puta com ele, né? Por que que o cara de 5k, 6k de MMR ou Challenger aqui do LoL pode vir pro Platina vacalhar o Platina, pode vir vacalhar o Prata, já que ele vai passar o carro, e o Prata não pode vacalhar o Challenger, né? É, é, é. Enfim, é hipotermia. Batendo em cachorro morto. Acho que o problema, na maioria das vezes, é esse. Porque o cara, ele vai ter um amigo que ele, sei lá, o cara tem 5k, o amigo tem 1k, ele vai criar uma continha pra jogar com o cara, porque na conta principal dele não acha. É meio, é meio foda. De certa forma, eu sou 100% a favor do que a Valve fez, mas eu acho que tem algumas ressalvas. Por exemplo, jogadores profissionais não tomaram flag em nenhuma das contas que eles têm. Nenhum jogador profissional que tomou track na conta principal dele, né? Por exemplo, o Arteezy, o Watson, tem 13k de... O Watson tem 13k de MMR, e ele tem duas smuffs, respectivamente, uma com 11k e outra com 12k. Não tomou flag em nenhuma delas. Porra, mano. A smuff do cara é melhor do que 90% do servidor também, porra. Nenhum profissional BR que eu tenha perguntado, até que tá ativo, né? DPC Player, Major Player, TI Player, nenhum deles tomou flag nas contas. O que até faz sentido, porque a Valve entende que os jogadores profissionais têm que ter essas smuffs inevitavelmente. Porque chega uma hora que o cara demora muito pra achar jogo, e é uma forma dele se prevenir contra as pessoas que ele vai jogar campeonato, sabendo o que ele tá pegando, o que era ele tá treinando. Porque visto que as pessoas têm... Elas se têm adicionadas nas contas, acaba que dá pra saber o que certo cara tá treinando pra jogar no campeonato. Pô, agora que eu vi que tem um airshaker no mid, né? Mudou bastante isso aqui ainda na minha época. Isso aqui era suporte. O cara tá spamando, aonde que ele guarda. É possível cessar o perfil dele dentro do jogo, ou o perfil dele no Dota Buff e ver o que ele faz. Bem, eu acredito que isso é uma forma da Valve mostrar que finalmente ela está se importando mais com o jogo, apesar que essas ações demoraram muito pra acontecer, demoraram muitos anos. Não dá pra saber com exatidão o porquê que demorou tanto. Eu acho que demorou demais. Esse rework que eles fizeram no sistema de repórter é algo que já deveria ter acontecido há muitos anos. Esse rework de repórter eu queria saber, mas ele não vai falar, né? Esse banimento de smufs é algo que deveria ter acontecido há muito tempo também. Só que fica algumas ressalvas. Eu não acho que um jogador que tem 2, 3K de MMR tem que tomar flag por ter uma smuf. O MMR dele é muito baixo. Da mesma forma que estão tendo vários casos de pessoas que jogam em lan houses, em diferentes lugares do mundo, e todas as contas estão tomando flag. Eu vi casos de seguidores me mandando mensagem falando que dividem conta com namorada, com irmão, com amigo, né, que jogam no mesmo computador e que tomou flag. Então parece que esse sistema ele não tá muito preciso. Ih, tem esse detalhe aí, ó. Sempre tem detalhes, né, velho? Isso é complicado. Complicado. Eu quero entender o sistema de ban, cara. Deixa eu achar o vídeo dele com o sistema de ban. Pera aí. Tá aqui, ó. O fim dos tóxicos no Dota 2. Acho que é isso. Cara, é isso que eu quero ver. Vamos dar play aqui. Fala, meus monstros. Bom com vocês, Rayo, falando. O que é importante que é o sistema de behavior foi totalmente repaginado. Isso é muito importante por quê? Alguns dias atrás fizeram uma pergunta pra mim na stream que foi o seguinte. Se você pudesse mudar alguma coisa do Dota, qual seria? E prontamente eu respondi. Eu faria um bom sistema de punição porque eu acho que o maior problema do Dota não é o jogo, não é a dificuldade do jogo, e sim a toxicidade. Simplesmente durante anos os jogadores puderam fazer o que eles bem quisessem quando eles quisessem sem punição absolutamente nenhuma. Poucas pessoas são realmente punidas no Dota por serem tóxicas e pode ser que isso tenha chegado ao fim. Finalmente. Deixa eu explicar pra vocês aqui o que são essas mudanças e como que eu acho que vai impactar o jogo de uma forma extremamente positiva. Primeiro. Antigamente, quando você tipava um jogador, isso não influenciava em absolutamente nada. Você o que tipava? Eu não entendi o que é tipava. No futuro, pra você cair com ou contra, agora influencia... Ah, acho que quando você marcava ele, né? Entendi. ...conencia 100%. Quando você tipa um jogador após o fim do jogo, né? Aquele famoso comende que vocês tanto gostam de receber. Ah, sim, beleza. Ou quando você dá... Comende é mais ou menos o seguinte. No final do jogo você pode falar dá um like, né? Que seria aqui no Wide Reef, dá um like ou dá o dislike, né? Lá tem o dislike. Afinal, é muito bom você ser comendado. A chance desse jogador cair no seu time no futuro ou no time contra é alta. Então quer dizer que vai acontecer sempre. Mas o jogo entende que você gostou de jogar com essa pessoa e que você gostaria de jogar com ela de novo no seu time. Cara, genial. Genial, cara. Genial, cara. Pelo amor de Deus, faz o algoritmo disso. E se você gostaria de jogar com ela no seu time, você também não vê problema em jogar contra ela. Porque é um jogador que você curtiu jogar. Nós, antigamente, também tínhamos o sistema de report, né? O sistema de avoid e o sistema de report. Mas eu acredito que eles mudaram o sistema de avoid com o famoso report no fim do jogo, né? Quando terminava o jogo, você reportava o jogador e dava avoid nele. Agora, quando termina o jogo, você pode clicar em rejeitar o jogador pra que ele tenha uma menor chance de cair nos seus jogos, né? Eu acredito aqui que seja no seu time. Pode ser que ele continue aparecendo contra, mas eu acho que essa opção aqui pode ser que ela seja mais relevante pros jogadores não caírem no seu time. Então, parece que eles migraram. Isso aqui é difícil porque a galera não consegue saber o que é troll e o que é gente ruim, entendeu? O cara tá ruim e não tá troll. Aí os caras vão fazer isso aqui e vai bugar a fila, né? Um sistema de avoid que é a coisa mais importante pra quem tem MMR alto, né? Era o sistema de avoid e ele foi removido com a última... Mas aí também é problema o cara que ficou dando avoid nos outros, né? Então, um lasque, você também acha. ...realização aí do sistema de ranked, mas eles implementaram aí esse sistema de rejeição, né? Que você rejeita um jogador quando você não quer jogar com ele. Vamos ver como é funcionar na prática. Bem, agora a gente tem também um novo sistema de denúncias. O que é sistema de denúncias? Antigamente, o Dota limitava muito como você poderia reportar um jogador. Geralmente, era smurf ou cheating no mesmo lugar. Abuso de voz que ficava muito aberto, né? E... Tinha uma terceira opção que eu não lembro muito bem como que era. Mas acabava que muitas vezes o sistema de report ele não funcionava ou então você não conseguia reportar um cara por uma coisa que ele tava fazendo ali no momento. Você tinha um sistema um número limitado de report e você não podia reportar jogadores do time inimigo. Isso é algo muito, mas muito, mas muito relevante a gente mencionar aqui. Por quê? O fato de não poder reportar jogadores inimigos fazia com que houvesse uma impunidade extra pro time que tinha uma pessoa zoando um jogo. Você não conseguia reportar aquele time, aquele jogador... É, tava feio. Aqui da Riot você reporta tudo, mas não funciona nada. Mas pelo menos não tá tão feio assim, né? Porque você só podia reportar ele por comunica... por smurf ou por cheat, se não me engano. Jogador que estivesse usando trapaça, né? MapHack, alguma coisa do tipo, que já é algo muito difícil de você identificar no meio do jogo. Então você podia reportar por isso, só que agora não. Agora, você não tem esse limite mais de denúncias. você tem um limite infinito. Você não tem limite, desculpa, é infinito o número de denúncias. Você tem uma categoria muito maior agora de denúncias específicas. Olha que maravilha, ó. Você pode reportar o cara por chat tóxico, por falar tóxico, né? Abrir o microfone e ser tóxico. Por smurf, por griffin. Abrir o microfone podia ter aqui. Você sabe o que é griffin e é quando alguém quebra os itens, fica aí, fica, fica se matando, compra 50 galos alguns anos atrás e se grifar o jogo. Intencional feed. Por shitting, né? O cara que pega e tá usando um programa, um hack, um mapa hack, um script, o que quer que seja. E hole abuse. Esse aqui é para os jogadores que jogam rank de holes e alguém marca suporte e pega carry. Então você consegue literalmente reportar o jogador por qualquer coisa de errado que ele esteja fazendo. Isso aqui é uma maravilha. Porque às vezes o cara que tá sendo tóxico, ele não está sendo tóxico na voz, assim, no chat. E antes não tinha essa separação e era complicado puxar isso, sabe? Era difícil puxar isso. Então a gente tem um sistema de denúncias totalmente repaginado e o fato de ter um volume muito maior de reportes, né? Porque agora é infinito o número e você não tem mais limite, quer dizer que eles vão ter muito mais denúncias. Então eles vão ter que, eles vão ter mais confiança para agir contra certos jogadores, mas eles também vão ter que tomar mais cuidado com os caras que reportam por qualquer motivo. Então esse sistema parece que é um sistema inteligente. Olha que maravilha, reconhecendo as boas denúncias. antigamente quando você reportava um jogador ele aparecia no seu sumário de batalha lá em cima, escondidinho, avisando que o Dota tomou uma ou algumas ações contra um jogador que você reportou recentemente. Agora não. Agora o Dota vai te informar o reporte que você deu e se ele foi bem sucedido e contra qual player em qual partida foi. E quando você tem um reporte bem sucedido, ele aparece para você na sua tela de behavior. Então você clica aqui na sua tela de behavior e vai aparecer os reportes que você teve ultimamente bem sucedidos. Maravilha, né? Outra coisa muito importante... Isso é bom, cara. Isso aqui é bom, querido ou não. Você fica muito feliz quando você sabe que o cara foi punido. O cara estragou o seu jogo e você pelo menos fala... Beleza. O Dota agora tem uma verificação de mensagens tóxicas em tempo real. Antigamente, como funcionava o sistema de reporte? Você tinha que esperar o jogo acabar ou até mesmo reportar o cara no meio do jogo e muitas vezes tem que continuar lendo as besteiras que aquele cara estava falando. Às vezes o cara era racista, às vezes o cara estava sendo xenofóbico falando um monte de besteira desejando coisa ruim para os outros. Agora, o Dota, em tempo real, identifica quando tem um jogador tóxico no jogo e ele muta ele instantaneamente. Ele vai ser mutado para todos os jogadores até o fim da partida, mas ele ainda vai poder usar a chat-wee, usar o out, pingar as habilidades inimigas aliadas, porém, a cada 30 segundos. Então, assim, você está vendo alguém sendo tóxico, xingando, xingando você, xingando o time inimigo, você pode simplesmente reportar o cara ali na hora e a chance de ele ser mutado é muito alta. Então, isso aqui é uma maravilha. E agora, o Dota tem um detalhe muito importante que eu vi pessoas reclamando e que se você é uma das pessoas que está reclamando disso, eu sinto te avisar, mas você é tóxico e eu falo isso veementemente. É o seguinte, o sistema de behavior era de 0 a 10 mil. Ainda é, porém, ele vai de 0 a 12 mil. O que é behavior? Não sei nem o que é isso. Agora ele tem uns detalhes muito específicos que eu achei ótimo contra jogadores tóxicos, que é o seguinte, você tem dois behaviors agora, que é o seu behavior... Ah, é aquele sistema... Nossa, nem sabia que tinha isso no Dota agora, cara. É o de low priority, no caso. Tipo assim, você vai... Ou você é legal e vai ganhando nota ou você vai perdendo nota e se ferrando. ... como jogador, se você é um jogador que tem boas ações no jogo, que você geralmente joga e recebe comentários pela galera e o seu behavior de comunicação. São dois behaviors diferentes. você vai ter um behavior muito diferente do seu score como jogador e o seu de comunicação e os dois atuam de formas distintas. Para você jogar ranked, olha que massa isso aqui, para você ter acesso a ranked, você tem que ter, no mínimo, 3 mil de behavior. Meu irmão, podia ser assim muito, cara. Pelo amor de Deus, coloca isso, coloca isso, coloca isso, coloca isso. Cara, isso aqui falta muito, cara. Para você jogar ranked, você tem que, pelo menos, ser um player bom e comunicação clean, pelo menos. Não xingar ninguém. Olha isso, que legal. No mínimo, você tem que ter, no mínimo, 3 mil de behavior. Para você ter acesso a pausar o jogo, né, porque muitas vezes você está jogando Dota e aí fica um cara toda hora pausando. F9, 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 F9. Você tem que ter 5 mil. Para você poder dropar sets e caixas após o jogo, você tem que ter 7 mil. Isso vale para caixas de eventos no Dota. Isso vale para caixas de eventos, porque algumas caixas só dropam no... Irmão, isso aqui é muito bom, cara. Cara, isso é muito bom. Fim do jogo, você tem que jogar para dropar caixa. E para você poder dar coach dentro do Dota, você tem que ter mais de 10 mil de comunicação. O que será dar coach no Dota? E de behavior. Então, você só tem acesso a ferramenta de coach com 10 mil de behavior e 10 mil de behavior de comunicação, né, do score de comunicação. Agora, olha a pegadinha. se você tem menos de 3 mil de score de comunicação, menos de 3 mil, você tem um cooldown global de 30 segundos entre pings, alertas e chat will. Ou seja, a cada 30 segundos você vai poder usar um. Muito bom, isso é muito bom. Top demais. Nos 6 mil, você tem acesso ao chat por texto. Aos 7 mil, você consegue tipar os inimigos e os aliados. Aos 8 mil, você tem acesso ao chat de voz. E aos 10 mil, você pode pingar habilidades aliadas e dar coach. Meu irmão, isso aqui é muito bom. Meu Deus, Riot pega... Nossa, Riot Guinness! É muita evolução, cara. Vou jogar data. Ou seja, você tem vários níveis de punições para jogadores com menos de 10 a 12 mil de behavior. Como vocês podem ver, a minha conta é 10 mil. Tudo bem, já tem um tempinho que eu não jogo nela, essa aqui é a minha conta principal. Mas a minha smurf também está com 10 mil de behavior. Não é difícil ter 10 mil de behavior, galera. É só você não ser um animal. Não é difícil. Acontece uma vez ou outra a sua internet cair, e você perdeu um car de behavior porque todo jogo está tudo bem, isso acontece, mas se você tem menos de 8 ou 7 mil de behavior, pode se considerar que você é um cara um pouco desagradável de jogar. Se você tem menos que isso, você é tóxico. Ponto. Acabou. Se você tem menos de 7 ou 8 mil, você é tóxico. Ponto. A não ser nesses casos que a sua internet caia. Aqui teve um certo alerta da Valve, uma certa prevenção que esse novo sistema vai ter uma coma muito grande de dados. Vai ter muita gente reportando, muita gente reportando sem querer, muita gente reportando todo mundo. Então, ele disse que, eles disseram que no começo eles tomarão ações mais conservadoras, ou seja, eles não vão simplesmente punir um jogador a qualquer momento, ou qualquer motivo que seja, eles vão analisar um pouco mais antes de dar uma punição. E ao longo do tempo, ao longo que o tempo for passando e que eles tiverem mais confiança no sistema e que eles poderem confiar mais nos jogadores, esse sistema vai se tornar mais preciso. Beleza? porém, nós tivemos uma atualização de detalhes do mapa, o mapa agora está mais vivo, com mais plantas e as partículas de iluminação mudaram também, mas não é nada que altera a gameplay. Porém, nós tivemos aí essa mudança extremamente importante que, assim, demorou anos para isso acontecer, para mudar o comportamento dos jogadores no Dota. E aí, meu bom, você gostou dessa mudança? Cara, eu gostei muito, queria que a Riot trouxesse. Irmão, gostei muito. Ai, se a Riot traz isso aqui, isso é outros 500, o que vocês acharam, velho? É isso que eu estou te falando, falta essa coragem. Agora, se isso aqui der muito certo e o Dota ganhar player, pode ser que a Riot pensei trazer isso para o PC, para ir depois pensar no mobile, né? Ou, 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 no mobile é sempre um lugar de teste, né? Por que não? Por que não trazer para o mobile primeiro? Cara, isso é muito bom, tá na hora, tá na hora, hein? Acabava com os trolls, acabava com os trens e tudo, e aí, o que vocês acharam? Gostei, viu? Gostei, queria ver isso aqui. É, vou ficando por aqui, meus lindos, comenta aí, até a próxima, falou, ué!